Bem-vindos, há mais um bate-papo aqui dos Guardiões da Família. E vamos aqui no nosso canal, onde a gente fala sobre reconstrução de casamento, reconstrução de família, de uma forma que seja duradoura, harmoniosa, saudável. E hoje nós vamos falar sobre algo que destrói silenciosamente as suas chances. Destrói silenciosamente e você ainda vai achando que está certo e vai acabar afundando cada vez mais as suas chances de reconstruir a sua família, ter essa pessoa de volta. Grande Carneirinho, grande Luciano, meu xará! Hoje eu peguei você entrando aqui, meu amigo. Amigo de infância de 40 anos, está aqui na live hoje. Olha que honra, hein? Que bênção! Vamos tocar o terror, galera, todo mundo junto aqui, porque nós vamos falar sobre essa questão do que será que destrói você silenciosamente, destrói as suas chances de fazer você reconstruir o seu casamento. A Michele já está lá, lá, vem chicote! Fica tranquila, até me engasguei aqui. Fica tranquila que está tudo certo. Leandro da T8 está sempre com a gente também aí, grande Leandro, seja bem-vindo. Luiz Manso, olha aí, ó. A galera de tudo que é turma aí, sejam bem-vindos para a gente poder tocar o terror. Então, galera, a Domingas também está com a gente, olha que maravilha. Hum, aquele cafezinho da noite, né? Para a gente estar aquela acordada, aí não dorme depois. Mas vamos que vamos, pessoal. Tamo junto. Então, vamos começar aqui. Vamos entender, né? Para quem ainda não sabe, está meio perdido aqui no canal, aqui a gente fala aí sobre essa questão da reconstrução. E o que eu falo que destrói silenciosamente as suas chances, pessoal, é uma confusão mental. Como assim, Luciano? Nossa, Luciano, eu sinto isso porque eu me sinto perdido. E eu vou explicar para vocês que estar perdido é diferente de você estar confuso mentalmente, que muitas vezes é o que acontece, inclusive, com a outra pessoa. Então, esse episódio, pessoal, como sempre, né? Eu quero trazer um pouquinho mais de clareza para vocês sobre a sua situação atual, em relação ao que você está passando, tá certo? Então, a diferença, vou explicar para vocês aqui, a diferença de confusão mental e se sentir perdido. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque quem está perdido, só dando aqui já um parênteses, quem está perdido, sabe que está perdido, ele olha e fala assim, opa, eu estou perdido e não tem ideia do que fazer. Então, ele está de frente para uma situação, ele sabe que não tem o que fazer naquela situação, porque ele se sente perdido, sem o controle, então ele tem consciência. A confusão mental é mais um estado da nossa mente que pode sabotar silenciosamente e ainda sabotar a sua vida e as suas chances. Entende, pessoal? Então, nós temos que entender que acreditar em coisas que não são reais. E esse é o ponto-chave que eu quero trazer para vocês. A confusão mental é como uma pessoa se tivesse anestesiada de uma realidade. Ela está, inclusive, acreditando que o que ela vive é uma única realidade e ela acha que aquilo, então, não tem outra forma de fazer. Então, ali, sabota as possibilidades da pessoa ter uma reconstrução, porque ela nem enxerga as chances dela de poder mudar, porque ela está como se fosse num ponto cego dela aí. Entende? Olha o Flávio Capela aí também está com a gente na área. Que maravilha! Todo mundo aí na área hoje aí. Então, vamos tocar o terror. Então, pessoal, por que é importante você saber disso? Pois, dessa forma, quando você tem essa clareza do que nós vamos falar aqui hoje para vocês, isso vai proporcionar para você chances de você enfrentar o problema de uma forma completamente diferente do que você vem enfrentando hoje. Afinal de contas, os resultados que você tem têm a ver com a questão de como você enfrenta um determinado problema. Ah, mas as pessoas fazem de mim gato sapato. Então, ah, eu quero fazer uma coisa, mas elas me convencem a fazer outra. Ah, mas quero não sei o quê. Galera, ninguém te convence de nada. A verdade é que você está travado ou bloqueado em alguma coisa e você permite que as pessoas te controlem. E isso acontece muitas vezes pelo medo de se posicionar, o medo da rejeição, do que as pessoas vão dizer e acabar você achando que essa pessoa pode se afastar. Isso serve para amigos, serve para conjugal, serve para toda essa situação. Então, você acaba deixando a sua vida ser manipulada mesmo que indiretamente pelas outras pessoas. E você deixa de fazer o que de fato é importante. Então é importante ter essa clareza para você poder começar a enfrentar os problemas de uma forma diferente. E o que acontece se você não fizer isso? Você vai destruir as suas chances. Você vai criar frustração. Você vai ficar preso na dor e no desespero. E vai, inclusive, acabar com a sua qualidade de vida. Você começa a abrir mão, inclusive, da própria saúde. Você começa a achar que não vale a pena se dedicar em absolutamente nada. E a sua vida vai simplesmente desgringolando e passando, achando que você está vivendo e, na verdade, você está sendo simplesmente um acaso de tudo o que acontece com você. Você não constrói a sua vida. você é um mero acidente. É ou não é, galera? É doído o que eu estou falando? Pode ser. Mas se você se identificou com essa situação, você está no lugar certo e é muito bom que você escute. Nem só pela questão do relacionamento, mas sim porque isso vai mexer com as áreas da sua vida. Grande Muriel! Olha a Muriel tocando terror com a galera aí. E vamos para cima aí. Primeiro aquela igolinha no café. Quem aqui já está se identificando com o que eu estou falando, pessoal? Quem aqui já está se identificando com o que eu estou falando? Vamos lá. Quero saber. Quero saber. Olha lá. É doído, mas é necessário. Né, Charlie? É isso aí. É doído, mas é necessário. A gente tem que passar pelo processo. Aquela famosa história, né? Tem que fazer um tratamento. Tem que fazer isso aqui. É doído. Mas por que eu passo? Por que eu enfrento? Por que eu consigo vencer a dor, de repente, de um tratamento? Porque o teu foco não está na dor. Está no resultado que ela pode proporcionar. A pessoa que não consegue enfrentar a dor da transformação é porque ela não acredita que aquilo vai dar um resultado positivo. Ela se sabota simplesmente por não achar que aquilo vai ter algo positivo. Ela não acredita nem nela mesmo. Então, o que acontece? Ela acaba não se permitindo ou tomando as ações e as atitudes necessárias para mudar o que tem que ser mudado. Então, ela não começa o processo de transformação. Entende, galera? Aí, ela não consegue mudar. Tudo é difícil. Tudo cansa. Tudo é desafiador. Entende? Não vale a pena. Ela larga a mão de tudo. e ela começa a só colher cada vez mais resultados destrutivos na própria vida. Tudo bem, pessoal? É... Eu estou falando... Tem várias situações aqui, né? É que eu estou vendo umas mensagens aqui. Olha lá. O Maicon falou assim, você disse para não desistir, mas ela pediu divórcio hoje de novo. o que você quer que eu te diga? Eu vou falar uma coisa para você. E daí? E daí? Aí você vai falar assim, o Maicon vai estar assim comigo, assim, eu vou dar uma porrada no Luciano hoje. Maicon, e daí, meu amigo? Cuida de você. Fica com você. Resolve a sua vida. Não desiste, não, meu amigo. Ainda não. Pelo menos fala para o Luciano. Não, ainda não. Mas quando que eu vou fazer? Só se Deus tocar seu coração e falar para você. Não leva a sério isso. Não deu tempo ainda. Tá bom, Maicon? Tamo junto, amigo. Foca em você. Deixa a pessoa tocar a vida dela lá. E muitas vezes, eu vou falar uma coisa para você, às vezes assim, me dá uma esperança aí. Muitas vezes, a outra pessoa acelera o processo de divórcio, etc e tal. Por exemplo, se ela está com outra pessoa. É um caso. Se a pessoa está com outra pessoa, é um caso que, às vezes, acelera o processo do divórcio. Por quê? Porque existe uma pressão do outro lado. Porque eu não vou ficar com você se você ainda é um homem casado, uma mulher casada, porque eu me respeito, porque eu quero te respeitar. E não sei o quê. Aí a pessoa está naquela limerência, está naquela loucura, etc e tal. Ela vai lá e começa a se posicionar. Entende? Aí ela quer divorciar, ela apresenta para a família e ela assina tudo, etc e tal. E aí eu falo para você, está vendo? E daí? Aí depois tem todos os problemas de novo que a pessoa está totalmente desregulada, desfuncional. E aí depois, lá na frente, você vai voltar aqui e falar assim, Luciano, você tinha razão. Está bom, meu amigo? Não liga não. Estamos juntos. Vamos lá, então. Aqui, ó. Vamos passar para o processo, pessoal. Vamos entender. Você fala assim, Luciano, nós estamos falando o quê? O que que sabota silenciosamente? É a minha confusão mental. O que que é a confusão mental? É o acreditar no que não é real ou construir algo que não é real na minha mente. E acabo colocando isso como uma verdade absoluta. Então, todos nós, pessoal, todos nós, tá? Vamos passar por situações de estresse. Não importa qual seja. Todos nós vamos passar por situação de estresse. No casamento, na saúde, no profissional, no financeiro. Em algum momento, você vai passar em alguma situação de estresse. Você vai tomar um susto. Vai acontecer alguma coisa que vai te tirar do eixo. Aí vem a grande situação. O que que provoca o estresse em você? E aí você entra no estado de estresse. Você tá com problema de saúde. Você tá com problema no seu relacionamento. Você tá com... Com o divórcio aí na boca do gol como o nosso amigo Maicon aí. Entende? Ou então você tá com problema muito sério financeiro. Ou duas, três áreas ao mesmo tempo. Você fala, cara, e agora? Entenda uma coisa. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos passar por situações de estresse. A gente não escolhe isso. Isso a vida traz. Isso aí faz parte. O que que acontece? O que gera o estresse não são as situações que disparam o estresse. Como assim, Luciano? O que dispara o estresse não é o problema de saúde. O que dispara o estresse não é o problema no casamento. Não é o problema no profissional. Não é o problema no seu financeiro. O que dispara o estresse e destrói a sua qualidade de vida, você entra na síndrome do pânico, na ansiedade, na depressão e assim por diante. O que que é, então? É o significado que você dá às situações que a vida te traz. Você não tem como controlar um problema de saúde. Mas o significado que você dá pra esse problema dentro da sua vida ele pode controlar te destruir ou te fortalecer e você, inclusive, superar. isso é mais do que provado até mesmo através das situações dos estudos de placebos e assim por diante. A pessoa tá com problema de saúde e aí ela toma um remédio que é nada mais do que água com açúcar lá que ela toma e aí ela passa a falar nossa, eu tô me sentindo bem e clinicamente a pessoa tem resultados diferentes. Naquele momento ela trocou o significado. O que que passou na cabeça dela? Eu estou sendo tratado agora eu tô tomando remédio então eu vou ficar bom. Caramba! Como é que acontece uma cura de uma coisa que não foi tratada quimicamente somente com o poder da pessoa acreditar que aquilo é uma verdade? Isso é científico isso não é minha opinião pode procurar em qualquer lugar qualquer estudo. Ou seja a sua mente cura ou a sua mente destrói? qual o significado que você está dando para cada evento que a vida te traz? O significado seria é o fim agora não tem mais jeito ferrou eu vou quebrar eu vou morrer qual é o significado que você está dando para os eventos que a vida está te trazendo? o significado que você está dando vai controlar a qualidade da sua vida e tem mais ainda que eu vou falar para vocês aqui eu quero que vocês comecem a refletir com o que eu estou falando aí vem algo que inclusive é algo que pode vai fugir do nosso mundo né? físico e vai também para o mundo espiritual porque quando você fala assim ó o que eu acredito e o significado independente do que eu estou vivendo eu sei que eu vou superar porque isso aqui não me derruba etc e tal e eu vou crescer tem muito também a ver com a fé e não é a fé religiosa é também também né? mas eu digo também é a fé em você na sua capacidade naquilo que você acredita entende galera? então isso daí é um ponto que eu quero te dizer mas Luciano o que que isso é importante nisso tudo? então é importante porque isso vai ressignificar o processo que você está trabalhando em você então escuta essa a pergunta ela deve ser de uma forma poderosa que irá te colocar em transformação e não em condenação e vitimismo então quando você está em frente ao problema da sua relação por exemplo o que que eu vou fazer em relação a isso? qual a pergunta que você tem que fazer? como que eu posso moldar isso? como que eu posso dar a volta? qual a solução? onde eu vou mexer? com quem eu vou falar? como eu vou reverter? como que eu posso usar isso a meu favor? qual é o aprendizado? o que que eu ainda não sei? como fazer o problema do problema ser a minha solução? isso daí pessoal que eu estou falando agora ah Luciano essa aí é muito fácil falar isso não é fácil falar não é fácil fazer isso é uma habilidade a se desenvolver se você tem o hábito de reclamar de ver o negativo de ser pessimista entende? murmure o tempo todo fica murmurando entende? lamentando você treinou você é uma especialista uma perita em ver o lado negro do problema de ver a dor de ver o desespero e não a solução uma pessoa otimista não é uma pessoa que não olha o problema e não tem responsabilidade ela é focada na solução por exemplo tá entendendo o que eu estou falando pessoal? quem tá sacando o que eu tô falando aí? quem tá identificando? conta pra mim aí nos últimos seis meses quem aqui passou por níveis de estresse alto? em algum ponto quem passou aqui por níveis de estresse alto em algum ponto? além do casamento Luciano foi o meu casamento e o meu financeiro meu casamento e a minha saúde ou o meu profissional uma crise com meus pais quem passou um nível de estresse muito alto nos últimos seis meses? e em que você passou? olha lá família quem mais? estou passando agora meu financeiro acabou com o meu casamento meu financeiro casamento e financeiro olha só quanta gente no financeiro né? só no casamento beleza relacionamento saúde financeiro desempregado há um ano e meio eu e ele desempregado há um ano e meio casamento e profissional trabalho financeiro profissional profissional financeiro profissional olha só quanta gente no financeiro impressionante né? e aí vem aquela situação quando por exemplo o desemprego te ataca a saúde te ataca se você isso é outro estudo né? na parte da saúde é muito interessante isso daí porque muitas pessoas que estão com problema ou tiveram problema na saúde ali quando você vai estudar alguns lugares nessa parte da força né? do pensamento de como a pessoa enxerga o problema muitos hospitais até sabem falam assim nossa a gente quase que adivinha quem entra e consegue sair quem entra e fica por que? quando são doenças graves ela fala assim por causa da mentalidade a forma como a pessoa entra mentalmente falando diz quase que 90% de como ela vai sair olha que louco você é científico galera entende pessoal? olha lá todo mundo passando por algum estresse ou seja todo mundo tem essa cruz pra carregar só que aí vem o lance a qualidade da sua vida depende de como você vai fazer isso daí ou seja o significado que você dá ao evento é que vai mudar a qualidade da sua vida então escreve pra mim aí ó eu já falei isso aqui mas eu quero que vocês fiquem pró nisso escrevem isso pra mim quando dou um novo significado eu tenho uma nova vida novo significado uma nova vida isso é mais do que comprovado então coloca aí ó novo significado nova vida o que eu tenho que aprender então Luciano? você tem que aprender a ressignificar os eventos que acontecem mas como que eu faço isso? é só o querer? é só o querer ressignificar? não por que que eu dou um significado negativo? por que que eu não consigo vencer a parte ruim? quando eu sou atacado pela vida por alguma fatalidade por alguma adversidade da vida eu acabo travando e derrubando porque o que está interiorizado nas suas crenças no seu sistema emocional são coisas negativas você não tem habilidade de desenvolver entende? você não tem habilidade de desenvolver então pra você conseguir mudar o significado você tem que mudar o que está prescrito dentro de você no seu sistema emocional aquela crença que a gente fala que é a sensação de certeza de como o mundo é do que eu sou capaz e agora ou seja, se você é uma pessoa medrosa, insegura baixa autoestima tudo que te ataca é maior do que você e você fica com medo medo de morte até então a lente pela qual você vê o mundo vê a vida ela está filtrada através de como você está programado internamente quando você se reprograma você reprograma essa lente de olhar o mundo você muda a lente aí você olha o mundo com outro olhar o problema é o mesmo a gravidade é a mesma o perigo é o mesmo só que pra alguns o perigo é intransponível você paralisa no medo e pra outros o mesmo perigo é fácil de vencer ela pega e evolui ou seja mesmo evento mesmo perigo mesma situação interpretações diferentes através por quê? por causa dessa lente que cada um tem a sua quem está sacando o que eu estou falando? está entendendo pessoal? Luciano por que isso é importante na minha reconstrução do casamento? cara isso o que eu estou falando é algo um pouco mais denso um pouco mais profundo mas pra quem quer a reconstrução do casamento de uma forma duradoura de uma forma que seja verdadeiramente harmoniosa ou seja que você vai vencer ao teste do tempo você tem que ter fundações extremamente sólidas não é saber a porcaria da técnica de sedução não adianta você querer ficar sabendo como faz a reaproximação qual é a mensagem que eu mando Luciano pra poder fazer a reaproximação correta você está cheio de lentes que estão te sabotando você não está nem vendo aí você vai lá se aproxima da pessoa e faz aquela lambança pra não falar um palavrão aqui e aí você está preocupado em pegar a dica com a pessoa que está no comentário que está ali ah mas você reconstruiu o que você falou pra ele que funcionou você quer pegar o que a pessoa falou você quer pegar a dica você quer pegar a sacadinha entendeu a viradinha que deu ao invés de fazer uma mudança que vai mudar a sua história com ele ou com ela por que que eu gosto de bater porque eu preciso eventualmente trazer vocês de volta pra terra e falar assim amigo você quer ter uma chance e ter mais um momento com a pessoa de um, dois meses ou você quer construir uma nova história se você só quer ter uma chance beleza faz um contato zero mais ou menos dá uma melhoradinha uma garibadinha inventa um personagem vai pra cima dele quem sabe ele compra essa ideia vocês vão voltar você vai ficar feliz vai falar que legal tô com uma nova chance etc e tal vai dar dois, três meses vão separar de novo e aí tá tudo bem aí você volta aqui pro canal pra tentar aprender do jeito certo o que que eu tô querendo dizer é que precisa de algo muito mais pesado e profundo quem tá entendendo o que eu tô falando pessoal eu sei que pode ser dolorido mas você tem que escolher o que que você quer viver coloca pra mim aí o que que você quer viver uma nova aventura com o seu ex ou uma nova história você quer construir uma nova história com ele de como até falaram na aula que eu dei hoje né aquele filme do up que fica lá o velhinho a velhinha até que a morte o separe ou você quer só viver uma nova aventura uma nova chance ver no que vai dar e usar da sorte na sua família e no seu casamento você tem que tomar uma decisão e eu tenho aqui o meu papel aqui o meu papel aqui é fazer você acordar pra tomar a decisão que vai mudar a sua vida e não sanar somente a dor que você tá vivendo se você quer uma nova história você vai ter que jogar outro jogo você vai ter que ir muito mais profundo você vai ter que decidir fazer a mudança e aí vai ser contrassenso contra intuitivo você vai querer mandar mensagem você vai querer resposta rápida e aí você vai ter que falar não é isso ah mas vai assinar o divórcio só fala do divórcio e aí você vai querer desistir e aí nós vamos falar o que levanta levanta vai dar tudo certo então pra quem quer uma nova história aí sim esse é o caminho o canal é esse é esse canal inclusive o canal é esse você vai ter que arregaçar as mangas e falar que a sua vida ela merece viver algo novo entende pessoal então não adianta você querer fazer algo superficial que você vai acabar tendo um problema e lembra que eu falei Luciano mas o que é a confusão mental a confusão mental é quando você confunde presta atenção no que eu vou falar olha bem pra mim agora olha bem pra mim confusão mental é quando você confunde a sua condição com a sua identidade você olha pra sua condição e você entende que aquilo é a sua vida você olha pra condição financeira e fala cara eu tô sempre ferrado e você começa a aceitar você quer mudar racionalmente mas você aceitou a mediocridade você olha pro seu relacionamento pra condição que você tem hoje e acha que aquilo é a sua vida e por mais que você queira reverter no fundo você não acredita que é possível reverter porque você acredita que a condenação que aliás a condição é uma condenação a condição que você vive hoje é afinal de contas a sua vida sempre foi assim quando você confunde condição com identidade você você condena o seu futuro para de olhar pra tua condição a condição que você vive hoje na sua saúde no seu profissional claro que tem fatalidades principalmente na saúde tem coisas que você não controla mas no geral você vai ter no financeiro certeza no relacionamento entende na sua vida profissional no seu estilo de vida naquilo que você consegue desfrutar as condições que você vive é reflexo do que você viveu no passado decidiu e agiu o que isso significa? significa que o seu destino não está escrito você não está condenado a viver a condição que você tem hoje o seu destino depende das decisões que você toma hoje e eu te pergunto qual é a decisão que você toma? você decide aceitar a vida medíocre que você tem? ou você decide morrer tentando até você ter resultado diferente? porque o que vai acontecer é que você não vai morrer tentando você vai viver o extraordinário você tem que decidir mudar a frase que eu sempre falo pra vocês aqui do Tony Robbins que eu gosto muito é exatamente sobre isso ele diz o que? o destino o seu destino não depende das suas condições mas sim das suas decisões então coloca aí destino é igual as minhas decisões destino é igual a decisão você tem que tomar decisões e ninguém vai tomar por você ninguém vai tomar essa decisão por você não fique esperando o outro melhorar a outra mudar etc e tal então a única forma de você mudar isso inclusive é você mudar as crenças mudar aquilo que está impregnado no seu sistema emocional e quando você mudar isso você muda o seu casamento quem está em crise passa a restaurar o casamento quem está separado passa a reconciliar e reconstruir o casamento quem está bem no relacionamento passa a ter um relacionamento extraordinário quem não está legal na saúde passa a tomar decisões e cuidar não se entrega pra aquilo quem não está bem no financeiro toma decisões pra virar o jogo viver o extraordinário transbordar ajudar pessoas viver os sonhos pagar as contas ter transbordo em todos os lados desfrute com a sua família porque você decidiu você não é acaso você só é acaso quando você não decide se você não decide não toma as rédeas da sua vida a vida vai decidir por você e você vai ficar no vitimismo dizendo que ah tadinho de mim minha vida sempre foi assim eu sempre fui sempre foi mais difícil pra mim para com isso levanta a cabeça entende galera a gente tem que tocar o terror quem está comigo aqui vai tocar o terror é ou não é galera quem está comigo vai tocar o terror a Elaine falou lá está difícil mas eu decidi vencer não pare por nada não pare por nada quer reconstruir seu casamento vai você reconstruir sua vida eu sempre falo isso galera eu sempre falo isso o quanto a sua vida hoje é interessante pra alguém querer estar compartilhando essa vida com você não é? grande Rogério te vi aí meu amigo você já está tocando terror hein vamos conversar lá meu amigo olha o Rogério o Dian caraca que legal Rogério Dio que bom legal te ver meu amigo muito bom hein que legal galera muito bom grande Rogério um cara muito top boa conversa a gente tem uma boa conversa aí muito bom gostei gostei então é isso aí meu vamos tocar o terror grande Camila é isso aí obrigado pelo carinho fico feliz demais estar com vocês aí muito bem então galera como que a gente muda isso como que a gente muda isso a única força que você que eu você e todos temos é o poder da decisão esse é o nosso super poder se a gente fosse colocar no X-Men lá qual que é o seu super poder eu vou falar o que o meu poder é o poder da escolha meu poder é o poder da decisão eu escolho o significado que eu vou dar onde eu vou colocar meu foco e que ação eu vou fazer isso é o que vai mudar minha vida então com base nisso se eu mudo minhas decisões no significado foco e no que eu vou fazer eu vou mudar o meu destino eu vou moldar e se você alinhar isso inclusive e deixar né você receber aquilo que Deus preparou pra você e vai escutando vai ouvindo vai vendo vai prosperando e tal ele vai te colocar a hora que você alinhar aquilo que você é capaz aquilo que você deseja que você ama e tiver alinhado ao propósito que Deus preparou pra você meu amigo aí o negócio fica louco aí o negócio fica louco louco aí a gente toca o terror na terra ninguém para mais entende? aí a gente toca o terror na terra olha lá o Rogério tá tocando o terror lá já meu amigo eu tô estudando vocês me mandaram tanto material que eu tô só de olho ali agora que eu tô tendo que entender tô tentando molar uma coisa do tamanho das suas ideias aí da lei da atração vai ser muito louco que legal muito bom galera faz sentido o que nós estamos falando? senhorão o que você quer? o que o celular? vem cá dá um oi pra turma aqui só dá um tchau pra turma aqui vem cá olha 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 o tchau pra vocês aí tem uma visita ilustre aqui uma celebridade como diz a turma aí o Chicoutinho vai lá sabe quantas pessoas estão te dando tchau? quantas pessoas tem aqui 305 e aqui 304 600 pessoas rapaz tá com vergonha não? vai lá vai lá que maravilha é isso aí galera desculpa pessoal mas família é família né tem um paro mesmo tamo junto o cara abriu eu tô escutando um barulho aqui olhei pro lado ele tava ali me observando falei não peraí o que você tá precisando né a gente atende é isso aí grande vamos que vamos galera muito bem pessoal beijo no coração fiquem com Deus que ele abençoe grandemente a noite de vocês relaxa que muita coisa boa ainda tá por vir valeu pessoal tchau tchau